Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é o Rodrigo Marcelo, falando sobre o concurso Nesp. Você que fez a prova na tarde de hoje e puder deixar seu depoimento, vai ser de grande ajuda aqui no canal. Mas deixe aí nos comentários o que você achou da prova, o que você gostou da prova. Não, Rodrigo, não gostei da prova, o dia é a prova. Deixe aí nos comentários também, é hora do desabafo. Mas conte-me aí como é que foi a organização, o fiscais de prova, a segurança. A segurança que eu digo é quando você vai ao banheiro, por exemplo, passou pelo detector de metais. Deixe aí seu depoimento, que é muito importante você deixar aí, para que outras pessoas também possam estar vendo seu depoimento, vendo aí seu relato, tá bom? Lembrando que muita coisa vai acontecer, tá, pessoal? Gabaritos, recursos, então espere muita calma nessa hora, beleza? Os locais de prova estavam acessíveis ou não? Estavam muito longe, não deu tempo de você chegar, perdeu a prova. Deixa aí nos comentários, beleza, gente? E é isso, fico por aqui, até o próximo vídeo, boa sorte, fui!